Fala aí pessoal tudo na paz tudo tranquilo 100% E aí como é que tá todo mundo tudo na paz tudo tranquilo preparado aí para encarar a banca IBAM sei que vai fazer o concurso aí para guarda seja bem vindo aí ao implacável né é para você entrar no nosso grupo aí para conseguir desconto conseguir informações você tem a descrição do vídeo aqui né E você que vai fazer a prova é da IBAM né essa banca aí tão né que o pessoal fala pouco né pouca e pouquíssimas provas né da IBAM você encontra na internet você não encontra muitas não é uma banca assim tão falada então isso causa um pouco de receio né na galera mas pessoal fica tranquilo porque é uma banca bem fácil é uma banca bem tranquilo pelo menos quando se trata de língua portuguesa quando o assunto é língua portuguesa a IBAM é uma banca bem tranquila certo no entanto tá pessoal isso não é uma notícia também tão boa eu particularmente não gosto de fazer prova fácil se eu fosse fazer uma prova hoje eu gostaria de fazer né uma prova mais difícil né porque a prova fácil ela vem com a média alta então você pode esperar uma média alta na prova da IBAM você não vai passar com a média 6 como a média 7 você precisa passar com uma média maior certo não vai passar com essa média aí legal mas vai dar tudo certo e a gente vai vai conseguir aí beleza vamos que vamos que deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho aqui se já tá tudo funcionando tá tudo top som tá bom tá tudo fluindo aí graças a deus né então vamos lá pessoal negócio é o seguinte vamos que vão resolver essas questões aqui queridos negócio é o seguinte olha só que legal ó pegar aqui minha caneta tá bom vamos embora olha só primeiramente né pessoal eu prefiro né é antes de ler o texto principalmente com essas bancas que são mais tranquilas eu prefiro particularmente né é ler primeiro né pelo menos dá uma passada de olho de olho nas opções certo para depois né para depois a gente lê o texto vamos lá olha só no texto aborda-se um projeto implementado em uma escola estadual do sergipe de acordo com a leitura global do texto a opção que não apresenta uma meta desse projeto é o engraçado que essa prova aqui que eu peguei né não foi uma prova que começou com o língua português aqui nós já foi aqui foram 30 questões para depois vir a prova de língua portuguesa ele quer que não apresenta uma meta desse projeto existe um projeto implementado em uma escola mas como qual que não é a meta desse projeto beleza e aí vamos ver né ler o texto e ver quais são as metas né desse projeto para a gente né já entender mais ou menos ali já ler o texto já sabendo mais ou menos a resposta certo vamos lá diz o seguinte texto projeto leva hábito de leitura à escola estadual em Aracaju já dei um aulão em Aracaju só fui lá uma vez dei um aulão passei o final de semana lá e voltei né eu lembro que o aulão foi um dia um dia antes da da estreia do Brasil na copa de 2018 e olha só ler é socializar um projeto que já dura quatro anos na escola estadual professor valniz chagas localizada no centro de Aracaju lá no Sergipe né tem levado aos 680 alunos novas ações que proporcionam o gosto pela leitura né então essas ações proporcionam o gosto pela leitura palestras momentos de leitura e sarau poético entre outros são algumas delas em uma manhã de palestra com a professora Vilma Ramos a diretora da escola iniciou uma das ações do projeto que levará aos jovens a leitura sistemática é o dia D quando durante as quintas-feiras os alunos todos interromperão 15 minutos de aula para ler um livro com o objetivo de estimular o hábito pela leitura todas as turmas professores alunos e comunidades estarão sensibilizados nós acreditamos que hoje para que o aluno consiga galgar um espaço precisa muito da leitura não tem para onde correr e se não tem para onde correr é legal né coloquial né o sentido coloquial que você não tem alternativa né estamos dando acompanhamento a esse projeto com os coordenadores que estão à frente explica a diretora da escola né a denilda nascimento é a diretora né a ação irá trabalhar com todos os tipos de leitura associadas às disciplinas ministradas pelos professores de modo a desenvolver a interpretação e compreensão dos alunos a expectativa é distribuir no mínimo 400 livros na biblioteca da escola além de jornais e revistas de acordo com a diretora teremos uma mala ambulante onde uma pessoa estará distribuindo os livros em cada sala né os alunos também poderão trazer de casa para o professor de língua portuguesa pedro paulo o projeto tem gerado grandes avanços hoje em dia quem ler vai falar escrever e entender melhor como o nome do projeto já diz a leitura costuma socializar em diversos assuntos esclarece né é a leitura tá aqui ó a leitura costuma socializar em diversos assuntos ou seja a leitura consegue conversar conversar com diversos assuntos né devido às dificuldades dos alunos na leitura o projeto foi implementado na escola em 2008 e permanece até hoje né esse texto foi escrito em 2011 né e permanece até hoje levando várias discussões para amanda santana 15 anos o projeto ajudou em algumas dificuldades além de ser importante para valorizar a leitura e a cultura sergipana estamos aprendendo mais com esse projeto inclusive ajudou na dificuldade que eu tenho ele rápido eu acho que vai ser ótimo amanhã né assim como todas as quintas declara a estudante vamos lá ele diz que não apresenta uma meta uma meta é disseminar valores culturais locais sim acabamos de ler aqui em que ele né é projeto ajudou na dificuldade além de ser importante para valorizar a leitura e a cultura sergipana ou seja tá aqui escrito né disseminar valores culturais locais enfatizar as práticas individual individualizadas queridos eu acredito que esse vai ser o nosso gabarito né porque aqui você não tem as práticas individualizadas pelo contrário ele fala para você socializar para você não fazer nada né de forma individual bom essa aqui parece ser a incorreta então vamos deixar um xizinho ali porque aquela tá incorreta provavelmente vai ser o nosso gabarito porque né ler é socializar socializar nos remete a uma ideia de que você não vai fazer sozinho né não é algo individual realizar a distribuição de obras literárias claro pô ele tá distribuindo tem uma parte que até né é vai levar aqui ó no mínimo distribuir no mínimo quatrocentos livros da biblioteca da escola além de jornal né teremos uma mala ambulante onde uma pessoa estará distribuindo os livros né então tá tudo certo aqui na letra c e relacionar relacionar-se com as disciplinas escolares sim né é em algum momento ele falou isso aqui né é lá teremos uma mala ambulante não não poderá fazer trazer de casa é para o professor de língua portuguesa pedro paulo projeto também gerado grandes avanços hoje em dia quem lê vai falar escrever entender melhor como o novo projeto já diz né é devido às dificuldades alunos na leitura o projeto foi implementado em 2008 e permanece até hoje levando várias discussões ajudou em algumas dificuldades além de ser importante para valorizar a leitura cultura sergipana estamos aprendendo mais esse projeto né inclusive ajudou na dificuldade que eu tenho de ler rápido bom até aqui né ele não falou mas em algum momento eu vi aqui é o texto falando que ajudará também outras matérias vamos lá a ação irá trabalhar com todos os tipos de leituras associadas disciplinas associada às disciplinas ministradas pelos professores de moda desenvolver a interpretação ea compreensão dos alunos bom tá ótimo né as disciplinas e não só disciplina de língua portuguesa então queridos ó gabarito letra b com certeza não enfatizar as práticas individualizadas mas ele não quer isso certo olha 32 o primeiro parágrafo é formado por duas frases a segunda frase palestras momentos de leitura e sarau poético entre outros são algumas delas é antecipada por um ponto final sem alteração de sentido esta frase também poderia ser antecedida pelo seguinte sinal de pontuação bom em vez de você colocar um ponto final ali que tipo de pontuação você colocaria né vamos ver ali isso palestras momentos tá aqui né esse ponto então que tipo de pontuação você colocaria ali vamos entender ler é socializar um projeto que já dura quatro anos na escola estadual professor valnir chagas localizada no centro de aracajur sergipe tem levado os 100 680 alunos novas ações que proporcionam o gosto pela leitura palestras momentos de leitura e sarau poético entre outros são algumas delas isso aqui pessoal vai ser uma enumeração a enumeração das novas ações e é muito comum você colocar a enumeração com dois pontos seria até mais claro aqui se você colocasse dois pontos porque novas ações que proporcionam o gosto da leitura agora vou enumerar que novas ações são essas palestras momentos de leitura é igual se eu falasse assim por exemplo colocar uma frase mais clara aqui ó fui fui a feira e comprei várias frutas agora eu vou enumerar que frutas são essas com dois pontos o uva maçã abacaxi e melão oh melão odeio melão é uma coisa ruim mais os dois pontos ali ó então pessoal aqui também dois pontos cabe porque uma enumeração né Gabarito, letra B. Certo? Ah, Léo, e vírgula? Cara, numa enumeração, o interessante é você colocar dois pontos, tá? Ponto e vírgula não, ponto de interrogação jamais. Vírgula, acho que você ficaria na dúvida também. Mas numa enumeração, usa-se os dois pontos. Beleza? Gabarito, letra B, com certeza. Questão 33. No texto, citam-se falas de diferentes pessoas envolvidas com o projeto na escola. Faz parte de uma dessas falas o seguinte trecho. Ele quer onde que tem uma fala de uma pessoa, né? E aí, vamos ver, né? Lá na linha 13 e 15, é o dia D. Vamos ver se é a fala de alguém. É o dia D, quando durante as quintas-feiras os alunos interromperão 15 minutos de aula para ler um livro, com o objetivo de estimular o hábito de leitura. Bom, não é a fala de ninguém, né? Não tem ninguém falando ali nesse trecho aqui, ó. Simplesmente ele está nos informando, né? Que dia é esse? É o dia D e tudo mais? Não é o gabarito, não. A ação irá trabalhar com todos os tipos de leitura. A linha 25 e 26. Tá aqui. A ação irá trabalhar com todos os tipos de leitura. Não, também não, né? Fala de ninguém ali. Então, dessa vez, não é a letra B, né? Os alunos também poderão trazer de casa. Na letra C. 34 e 35. Teremos uma mala ambulante, onde uma pessoa estará distribuindo os livros em cada sala. Os alunos... Ah, o pessoal está até entre aspas. Tudo isso aqui é a fala da diretora. De acordo com a diretora. Ela falou isso. Teremos uma mala ambulante, onde uma pessoa estará distribuindo os livros em cada sala. Os alunos também poderão trazer de casa. Isso é a fala dela, né? Então, pessoal... Questão fácil, fácil, fácil. Na letra D, não, né? Para Amanda Santana, de 15 anos, o projeto a ajudou em alguma dificuldade. Não. Não é a fala dela. É o que ela falou lá, mas de uma forma indireta. Seria a fala dela, só falar assim... Para Amanda Santana, disse... Dois pontos. O projeto me ajudou bastante, né? Me ajudou a interpretar, a ler mais rapidamente, fazer as contas mais rápido. Enfim, me ajudou em um monte de coisa. Pessoal, gabarito, letra C. Com certeza, beleza? C de casa. Questão tranquila, cara. Questão fácil. Não tem mistério. Por enquanto, só questão tranquila, né? Aqui, ele já fala em socializar. Então, é impossível enfatizar práticas individualizadas. 31, molezinha. 32, talvez você confundisse um pouco com a letra A. Era normal. Mas, no meio numeração, você vai usar os dois pontos. 33 era muito fácil. Vamos ver a 34. Ações que proporcionam o gosto pela leitura. Queridos, aí tudo bem, muito fácil também. Ele quer saber, né? Neste trecho, a palavra gosto é classificada gramaticalmente como... Muito fácil, muito simples. Pessoal, olha só. Se eu falasse assim, ó. Eu... Nossa senhora, que letra ruim. Eu tenho uma dificuldade de fazer o E assim. Eu gosto bastante de vocês. Quando eu falo, por exemplo, que eu gosto bastante de vocês. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos. Vós gostais, eles gostam. Isso aqui é um verbo. Agora, se eu falasse para você o seu gosto por discussões políticas, É bastante duvidoso. Por que as pessoas gostam tanto de discutir política, né? Quando eu falo o gosto, já não é mais o verbo eu gosto, tu gostas, ele gosto. Isso não existe, tá, pessoal? O gosto. Isso aqui, pessoal, é o substantivo. É o ato de você gostar. É o gosto. Gabarito letra D. Olha só que questão fácil. Cuidado para você não se empolgar e marcar gosto. Ali é o gosto. É o ato de você gostar de alguma coisa. A letra D, de dado, questão muito fácil, muito tranquila. Gabarito letra D. Beleza? Cuidado para você não confundir com eu gosto. Gosto é sim, sem dúvida, um verbo, mas gosto, né? O gosto é um substantivo, beleza? Cuidado para você não confundir isso. Questão bem tranquila também. Depois aqui é 35 e é 36. Nós acreditamos que hoje, para que o aluno consiga galgar um espaço, precisa muito da leitura. Não tem para onde correr. Aí ele fala que a expressão informal não está... Ah, eu até dei a resposta na hora que eu estava falando aqui, né? Já grifei aqui, não tem para onde correr e até comentei. Essa expressão, quando a gente fala que não tem para onde correr, é porque não tem alternativas, né? Você tem que... Ah, Leal, eu quero aprender língua portuguesa, né? É mais só para a vida, não quero para passar em concurso não. Beleza. Mas se você não gosta de língua portuguesa e quer passar no concurso, meu irmão, não tem para onde correr. Você tem que aprender a gostar. Inclusive, eu tenho uma aluna minha que eu estava conversando com ela outro dia, cara. Tem pouco tempo. Ela me mandando mensagem falando... Poxa, professor, eu tenho um ranço, uma raiva de língua portuguesa terrível. Você foi o único professor que me fez entender alguma coisa de língua portuguesa e tentar quase gostar disso. Aí eu virei para ela e falei, olha, cara, você tem duas saídas, né? Para você passar num concurso público, caso você queira passar num concurso público, né? Na verdade, você tem duas saídas na sua vida. Ou você procura uma profissão que não dependa do concurso público, né? Que você vai conseguir ali ganhar um dinheiro bom sem ter passado numa prova, né? Isso é possível também. Inclusive, eu já fui concursado e larguei para ficar dando aula. Sou muito mais feliz assim. Tenho um rendimento bem maior também, claro. Porque a gente vive num mundo capitalista e eu preciso de dinheiro. Eu vou mentir. Você também está fazendo concurso para ganhar melhor. Você não vai fazer um concurso. Você ganha oito mil. Vai fazer um concurso para ganhar seis? Vai fazer um concurso para ganhar quatro? Eu duvido. Entendeu? Eu acho muito difícil. A gente vive também pensando no dinheiro, né? A gente quer ganhar bem. Então, o que acontece aí? Eu falei, claro. Então, você esquece um pouco o concurso. Porque, infelizmente, não tem pra onde correr. Se você não gostar de língua portuguesa, ou pelo menos não conseguir ter um contato com língua portuguesa, porque ela não consegue nem ter contato com o estudo da língua portuguesa. Se você não consegue isso, infelizmente, concurso público não é para você. Porque não tem pra onde correr. Todo concurso vai ter língua portuguesa. Então, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a gostar um pouco disso aí para aprender. Porque se você odeia, você não aprende. Não adianta. Eu odeio língua, você não vai aprender. Entendeu? Ou então, você faz uma terapia. Faz uma terapia para você aprender a perder o ranço disso. E eu não falei com ela brincando, não. Eu falei sério. Inclusive, na faculdade, eu fiz português e inglês. E por um momento, eu peguei um ranço terrível de língua inglesa. Porque eu não queria fazer faculdade de língua inglesa, mas de português e inglês. Eu queria fazer só português ou português só literatura, no máximo. E aí, eu não tinha opção, cara. Na faculdade em que eu entrei, só tinha português e inglês. Eu falei, pô, ferrou, né? Odiava aquilo. E eu passei a odiar mais ainda, quando eu percebi que os alunos não sabiam nada de língua portuguesa. E inglês falavam tudo. Eu falava, caraca, o cara não valoriza a própria língua. E eu, apaixonado pela língua portuguesa, querendo ser professor de língua portuguesa, porque aquilo me deu um ranço terrível. E aí, para eu passar na prova, realmente, eu fiz um pouco de terapia para perder o ranço de inglês. Porque com ranço, eu não passaria na prova. Eu não conseguiria nem escutar a pessoa falando em inglês, porque eu tinha ranço daquilo. Então, eu falei com ela, cara, ou você esquece o concurso, você faz sua terapia para esquecer essa merda. Para aprender a gostar um pouco de língua portuguesa. Se não, você não faz, porque não tem para onde correr. Então, sei nem como é que eu cheguei a esse assunto, mas tudo bem. Entendeu? Mas aqui é o gosto, beleza? E aí, pessoal? Aqui, eu cheguei a esse assunto falando que se você quer passar no concurso, você tem que aprender língua portuguesa. Não tem para onde correr, porque não há alternativa. Então, a ideia de ausência de alternativo gabarito é a letra A, com certeza. E uma questão muito fácil, muito tranquila, sem nenhum mistério ali. Não é verdade? Questão 36. O trecho sublinhado na frase expressa uma ideia de... Pessoal, nós acreditamos que hoje, para que o aluno consiga galgar um espaço, ele precisa muito da leitura. Pessoal, você precisa da leitura, mas você precisa da leitura com um objetivo, com uma finalidade, com um intuito. Isso aqui, pessoal, é classificado, e você vai estudar minuciosamente no curso aqui. Isso aqui é classificado como uma oração subordinada, adverbial, final. Por que final? Porque ela dá uma ideia de finalidade, é um objetivo. Você precisa muito da leitura, mas para que você precisa da leitura? Para que o aluno consiga galgar um espaço. Finalidade, objetivo, gabarito letra C. Vamos para a próxima. 37. Como é que é fácil? Não tem mistério não, cara. É bem tranquilo. O português da IBAN não tem mistério. É um português tranquilo. Tá? Não dá para você ficar errando coisa fácil. Não se erra coisa fácil em concurso público. Quer errar? Erra uma questão difícil. Tá? Essas questões aqui, molezinho, você não pode se dar o luxo de fazer o seu concorrente passar a sua frente por causa de uma questão dessa. É igual a questão 37. Olha, considere apenas esse trecho, né? Então esquece o texto, considere apenas isso aqui. Para que o aluno consiga galgar um espaço, precisa muito da leitura. Aí ele quer que você substitua o consiga por conseguisse. Ó, aí vai ficar aqui, ó. Para que o aluno conseguisse. Galgar um espaço. Galgar um espaço. Aí, ó. Ele trocou consiga, que é um presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é como se você estivesse sempre na frente desse verbo, um talvez, um espero que, ó. Talvez eu consiga, espero que eu consiga. E aí é o presente do subjuntivo. Certo? E aí ele trocou o presente do subjuntivo pelo pretérito imperfeito do subjuntivo. Certo? Porque eu escrevi subjunto, né? Porra, é essa? Subjuntivo. E aí, cara, você também tem que mudar esse outro verbo aqui. Olha como é que ficaria estranho. Para que o aluno conseguisse ganhar um espaço, precisa muito. Pô, não tem como você falar dessa forma. Ele precisa ver ali o que a gente chama de correlação verbal. Correlação verbal, nada mais é que a harmonia entre um verbo e outro. Você vai encaixando ali, ó. Para que o aluno conseguisse galgar um espaço, precisaria. Precisaria muito da leitura. Vou botar aqui, ó. Coube bonitinho? Coube, né? Então, acho que o gabarito vai ser letrado. Agora, para que o aluno conseguisse galgar um espaço, precisava da leitura? Não. Para que o aluno conseguisse galgar um espaço, precisará da leitura? Não. Precisou? Não. Entendeu? Então, para que o aluno consiga galgar um espaço, ele precisa ou ele precisará, né? Se eu falasse para que o aluno consiga galgar um espaço, ele precisará muito da leitura ou precisa. O precisará. Concordaria ali, né? Teria correlação normal. Agora, com o conseguisse, você precisaria colocar aqui o futuro do pretérito. Certo? Que é o precisaria, esse iria, é a marca do futuro do pretérito. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele estabelece, sim, uma correlação verbal com o futuro do pretérito. Sem nenhum problema. Tá? Questão tranquila, tá, pessoal? Não é uma questão difícil, não. Tá bom? Mas aqui é letra A. Correlação verbal. Beleza? Olha só. A combinação de dois verbos pode produzir a ideia de uma ação que perdura ao longo do tempo. Essa ideia não é identificada apenas em... Ou seja, em alguma ocasião ali, essa ideia não vai ser identificada. Essa ideia é de perdurar ao longo do tempo. Certo? Vamos lá. Uma pessoa estará distribuindo. Concorda comigo que ela estará distribuindo. Ela vai ficar distribuindo nas salas ali. Você vê que são as malas que ele estava falando aqui, né, de que ele estava falando essa coisa. Aqui, ó. Uma pessoa estará distribuindo os livros em cada sala. Ela concorda comigo que ela vai distribuir isso aí dia após dia? Isso é alguma coisa que vai perdurando durante o tempo. Ele vai todo dia, ele vai à sala, ou toda semana, né, ou todo mês, distribuir livros. Então, perdura durante o tempo sim. Ele quer que não perdure durante o tempo. Então, a letra A está fora. Olha, o projeto tem gerado grandes avanços. Olha, o projeto tem gerado alguns avanços. Ou seja, algo que está perdurando durante o tempo. Ele gerou ontem, anteontem, está gerando hoje, amanhã provavelmente vai gerar. Ou seja, olha como dá essa ideia de perdurar durante o tempo. Gerou ontem, gerou mês passado, está gerando atualmente, né, grandes avanços. Então, tem sim algo que perdura ao longo do tempo. Dura durante, ó. Está perdurando durante esse tempo aí. E a leitura costuma socializar em diversos assuntos. Costuma socializar também, né, ela socializava em 1800 e continua socializando até hoje. Ou costuma socializar até hoje, diversos assuntos, né. Então, ou seja, a leitura ajuda em diversos assuntos, desde que o mundo é mundo, desde que inventaram a leitura. Então, tudo isso perdura durante o tempo. Agora, olha a letra D. O projeto foi implementado. Como é que está perdurando ao longo do tempo? Ele foi implementado e acabou. O projeto foi implementado. Implementou. Acabou. Olha como isso aqui, o foi, pessoal, é pretérito perfeito. Sabe o que é um pretérito perfeito? É um passado 100% concluído. Se é passado 100% concluído, ele não pode perdurar durante o tempo. Beleza? Então, o gabarito é a letra D de dado com certeza. Tranquilo, né? Não tem mistério, cara. Fácil, fácil. Olha a 39, né? Eu acho que vai ser ótimo amanhã. Assim todas as quintas. Assim como todas as quintas. Declara a estudante. Ah, pessoal, essa aqui também é outra muito tranquila. De acordo com a norma padrão, pode-se reescrever o trecho sublinhado com o uso de um pronome sem alteração do seu sentido da seguinte forma. Pessoal, é o seguinte. É só você perguntar quem declara. Quem declarou que vai ser ótimo amanhã, assim como todas as quintas? A estudante. Pessoal, a estudante funciona sintaticamente como o sujeito. E o pronome pessoal do caso oblíquo, como o a, o me e o lê, não pode ser sujeito. Tem que ser ela. Ela declara. Declara ela. Eu declaro. Declaro eu. A única diferença é que ele colocou o sujeito para depois do verbo e aí pode ter causado algum tipo de dúvida aí na sua mente. Mas, muito fácil, tá gente? Muito fácil mesmo. E a quarenta aqui brincou, né? A quarenta aqui é ter uma afronta com a gente, né? Porque a gente estuda para fazer uma prova e a gente espera que venha umas questões um pouco mais difíceis, né? Mas, pessoal, ele quer a palavra que é proparoxítona. Gente, irá a sílaba tônica é a última. Quando a sílaba tônica é a última, nós temos uma palavra oxítona. Nós só tem uma sílaba. Então, é mono. A sílaba mínima, né, pessoal? A antepenúltima sílaba sendo acentuada aqui, ó. Mi-ni-mo. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente, nós temos o que a gente chama de proparoxítona. Acho que essa foi a mais fácil de todas, né? Também é uma palavra oxítona. A sílaba tônica é a última, assim como irá. Então, gabarito letra C. Tamo junto! Vamos lá encarar essa banca aí. Banca tranquila, mas numa prova dessa aí você teria que ter acertado umas nove para você brigar pela vaga. Infelizmente eu não gosto de fazer prova fácil, porque vem com a média bem alta, né? Mas pessoal, vem com Deus, tamo junto. Um forte abraço, espero que vocês tenham entendido tudo aí. Ficado bem leve, bem tranquilo. Tamo junto e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, o link para você entrar aqui em contato com o pessoal do curso está tudo aqui embaixo. Você que vai encarar essa provinha aí, sonha em ser guarda, né? Quer ser guarda, quer esse salário, quer estabilidade. Clica aí que você vai estar super bem acompanhado com a melhor equipe, né? Acho que o curso mais completo para guarda municipal aí você vai ter aí nesse implacável com cursos que você vai com certeza apreciar bastante, gostar bastante do curso, da organização. A galera realmente não conheço os donos ainda pessoalmente, porque eu sou do Rio, né? A galera mora longe, mas acho que mês que vem a gente vai estar lá por perto, lá, dando essas aulas presenciais. Valeu, mas pode ter certeza que vocês vão estar muito bem acompanhados aí com uma equipe que se esforça demais para que a sua aprovação venha, beleza? É uma dedicação incrível, cara. Chego, às vezes eles até me perturbam. Caraca, eu mando a gravação, que não sei o quê. Eu falei, calma aí, calma aí, calma aí, que pô, pera aí, pelo amor de Deus. Na Odeano, dia 31 de dezembro. Léo, pelo amor de Deus, a gravação. Eu falei, calma aí que eu vou dar uma bebida aqui, né, meu? Eu tô precisando dar uma saída, dar um rolezinho aí que eu tô precisando, né? Fiquei chapeucou, fiquei muito bem. Aí depois eu entreguei. Tamo junto! Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.